Pessoal, ó, sempre façam isso mesmo, verifiquem a prova de vocês no mínimo os detalhes, discutam as questões, eu cansei de errar a questão boba depois de velho, depois tô velho, tô lá, sou foda, aí tô uma distraidinha, caralho, errei, na frente de vocês já me perdi várias vezes aqui, ó, pro senhor não errasse ali, aí, ó, bom, beleza, uma coisa é tu errar uma distração, outra coisa é tu não saber do que tu estás falando, né, certo? Então, é, 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 fiquem à vontade, e tu viu, cara, sabe quando é que eu terminei essa correção da prova? Eu terminei ontem à meia-noite e trinta e quatro, eu tava vendo filme, eu não filmasse lá, então é natural, é natural que eu erre uma coisa ou outra, tá, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso com carinho, e presta atenção na correção, é, aqui o momento mágico, momento mágico agora é a hora da correção, tu vai poder ver onde é que tá encerrando, o que que aconteceu, aliás, galera, era a questão 1, eu copiei da apostila e não troquei os valores, eu corrigi no quadro já essa questão igual, sem trocar os números, questão 2a, também, 2, também, corrigida no quadro, igual, sem trocar de números, depois tu olha o número, a3, a3 eu pensei, bom, fazer toda a prova igual vai queimar meu filme, eu vou trocar os numerozinhos da questão 3, aí eu troquei as questões a3, questão 4, cópia, cópia também, toda da apostila, e 5, cópia, meu Deus, só a questão 3 é nova, de verdade, com números diferentes, as outras não são só parecidas, são iguais, há questões que eu já tinha corrigido no quadro, porque é importante fazer análise, porque pensa comigo, se tu não tá conseguindo repetir um problema que tu já fez, imagina um problema novo, e teoricamente, tu tem que sair esse ano daqui, sabendo pegar um problema de matemática tranquilo, e matar ele, até o final do ano, tu tem que adquirir essa habilidade, outra, essa habilidade não começou a ser adquirida hoje, né galera, essa habilidade vem sendo adquirida a bastante tempo, os teus primeiros problemas foram no oitavo ano, aí depois no nono ano, problemas mais complexos, primeiro ano, problemas mais complexos, teoricamente é o terço, quarto ano que a gente tá trabalhando problemas matemáticos, consecutivo, então tá na hora de tu adquirir uma capacidade um pouco maior, certo? Não, não tem isso, deixa eu corrigir uma aqui, eu já vou te atender, geralmente galera, vale a pena tu esperar a correção, que as vezes uma coisa que tu achava que era um erro, não era, aí a gente economiza tempo, questão 1, 1 teste, aliás, deixa eu ver que horas eu tô começando a questão, a prova, né, vou medir o tempo de prova também, e a partir da próxima prova, esquece e rascou ele, tá um inferno pra corrigir, eu vou fazer um quadrado na prova, e tu vai ter que fazer a solução dentro daquele quadrado, vai ter que aprender a te organizar, chega ali, não, uma linha embaixo da outra, bem bonitinho, então eu vou cobrar o espaço, vai te fazer um bem danado, tenho certeza. Vamos lá, em um teste com 16 questões, Cada acerto adiciona 5 pontos e cada erro subtrai 1 ponto. Se são 16 questões, as questões certas mais erradas é igual a 16. Se cada questão certa vale 5 pontos, 5 vezes x é quantos pontos ele consegue com as questões certas. Se cada questão errada subtrai 1 ponto, menos 1 vezes y é quando ele perde pelas questões que ele errou. E já que o estudante conseguiu 38 pontos, no caso dele deu 38. Era isso? A montagem? Uma montagem tranquila, nós fizemos coisas parecidas e agora olha a técnica que eu vou usar para resolver. 30, 40, 54. O 6 está multiplicando, passa 9. Ele acertou 9 questões. Então assim, galerinha, tem que ver o que está pegando. Por que você está achando tão difícil uma conta tão rápida e tão simples? Eu, sinceramente, acho que é o passado. O passado negro da matemática. Quando o cara tem um passado negro de vários anos na matemática empurrando com a barriga, isso vai aumentando, vai ficando feia a coisa. Dá tempo, é novo, dá tempo de te curar. Começa aprendendo a multiplicar e dividir bem. Não pode ter dúvida na hora de dividir, não pode. Questão 2. Resolvam os seguintes sistemas. Galera, eu primeiro vou copiar o sisteminha aqui e vamos aplicar algumas operações no sistema para escaloná-lo. Depois que ele estiver escalonado, aí é só resolver. Esse é o sistema. Como eu quero zerar esses dois, vou fazer que linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Como eu quero zerar esse cara, eu vou fazer que a linha 3 é a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Olha que passo importante a gente já vai dar. A primeira linha eu não alterei, eu vou copiar a primeira linha. E a segunda linha é essa menos 2 vezes essa. 2 menos 2, 0. 2 menos 6, menos 4. 1 menos 10, menos 9z. 6 menos 16, menos 10. A última linha, vamos ver como é que ela ficou. 3 menos 3, 0. 1 menos 9, menos 8. 1 menos 15, menos 14. 5 menos 3, 0. 24, 5 menos 24. Muito obrigado. Caramba, só falta zerar aquele ali, Ego. E para zerar aquele ali, linha 3 igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar escalonado? Mas tu viu, cara, tem que ter treino, gente. Não se aprende a escalonar vendo o professor fazer. Quando tu vê o professor fazer, tu fala. Fácil. Quando tu vai fazer, ops. É sempre assim, cara. Já era se tu ter aprendido isso. Só que vê quantas horas tu ficou no MSN e vê quantas horas tu estudou para matemática. Pronto. É explicado. É explicado. 1X mais 3Y mais 5Z é igual a 8. A segunda linha não preciso mais mexer. Menos 4Y menos 9Z igual a menos 10. E a outra linha vai ficar 0, né? Porque 0 menos 3, menos 2 vezes 0 é 0. Agora, menos 8, menos 2 vezes menos 4. Menos 2 vezes menos 4 é mais 8. Menos 8 com mais 8? 0. Yes! Era o que eu queria. Primeiro eu vou multiplicar por menos 2. Quanto é que é menos 2 vezes menos 9? 18. E menos 14 com 18? Mais 4. Mais 4. Mais 4Z. Menos 2 vezes menos 10 é 20. 20 com menos 19? 1. Pronto. Agora deu. Já que 4Z é igual a 1, Z é igual a 1 quarto. Ou, se tu preferir, Z igual a 0,25. Eu aceitava na forma de fração ou na forma decimal. Agora que eu achei o Z, eu pego a equação de cima e vou achar o Y. Por isso, menos 4Y menos 9Z, vocês preferem fração ou vírgula? É muito pessoal essa parte, né? Em casa eu fiz com os dois, mas é importante tu conseguir fazer com os dois, né? Mas eu acho realmente que a vírgula ali é mais prática. Igual a menos 10. Menos 4Y é igual a menos 10. Multiplicar por 0,25 é dividir por 4. 4,5 dá 2,25. Menos, faça para o outro lado, mais 2,25. Y é igual a menos 7,75 sobre menos 4. Y é igual a 7,75 dividido por 4. Igual as casas, elimina a vírgula. Deu 775 dividido por 400. Dá 1. Subtrai, sobra 5,7,3. Vírgula, abaixa o 0. Dá 9. 0,0,36. Sobra 150. Abaixa o 0. Dá 3. 3 vezes 4,12. Sobra 300. Abaixa o 0. Dá 7. 2.800. Sobra 200. Abaixa o 0. Dá 5. 1,9375. É o valor do Y. Na forma de fração, tinha dado 31,16 avos. Se eu não me engano. 31,16 avos na forma de fração. Como é que acha o X agora? Como é que acha o X? Vai na primeira. X mais 3 vezes o Y. Agora é que fica ruim usar vírgula, né? Agora é que estaria gostando de usar a fração, né? Nessa hora o cara pensa, pô, uma fração ia ficar doidão legal. Mas se eu for pensar, ia ser por aí. 3 vezes 1,9375 mais 5Z. Aliás, 5 vezes 0,25 é igual a 8. X é igual a 8 menos. Vou ter que fazer 3 vezes esse número, né? E vou passar esse cara pra lá negativo também. 3 vezes 5, 15 vai 1. 21 mais 1, 22 vai 2. 9, 10, 11 vai 1. 27, 28 vai 2. 3, 4, 5. 5,8125. Mais, passar pra lá, menos. 5 dividido por 4 é 1,25. E se a gente faz essa continha, a gente obtém 0,9375. Que é o valor do X. Então, o mais difícil era escalonar. Se bem que, ó, 3 operações nas línguas, ó, já deixado escalonado. E depois era matemática básica. Matemática básica. Show de bola, vamos que vamos. É, agora eu vou começar com a fatura, já vamos lá. É, agora eu vou começar com a fatura. Eu vou fazer nada, vou fazer nada. É, eu vou fazer nada.